Oi, oi pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Seja Ambientalista. Meu nome é Ana Beatriz e eu sou estudante de Ciências Biológicas do IFPB. Estou aqui na Horta Ipomar Seja Ambientalista para apresentar para vocês essa planta aqui, que é a pimenta de macaco, também conhecida como Aperta Juan, Adacum ou Tosta e Mático. Esse nome se deve a um soldado espanhol chamado Mático, que quando ferido foi tratado com suas folhas e as sementes na forma de banho pelos nativos. Trata-se de um arbusto nativo das florestas tropicais da América do Sul e Central. O seu nome científico é Piper Adacum, da família das Piperaceae, a mesma da pimenta do reino. Essa variedade aqui tem a espiga um pouco mais curta. É fácil reconhecer o pé de pimenta de macaco, pois a sua espiga quando verde, ela é assim, branquinha e fica coberta de florzinhas. Quando madura, ela adquire essa cor aqui, ó, mais escura. A sua semente, ou espiga, é utilizada na produção de óleos essenciais e também como condimento e no tratamento de várias doenças, assim como as suas folhas. A Piper Adacum possui propriedades medicinais, utilizada tanto na medicina tradicional quanto na medicina popular. Ela possui uma baixa toxicidade e auxilia no tratamento de doenças intestinais, úlceras, gastrite, diabetes, hemorroidas e doenças genitais e uritárias. E também em gases. Ela também possui propriedades fungicida, bactericida e vermífuga. A pimenta de macaco, ela gosta de um solo rico em matéria orgânica, úmido, mas não encharcado. A sua propagação se dá por sementes ou estacas. O mais indicado é que ela seja plantada a meia sombra, como está aqui. Detalhe, ela também é bastante utilizada como uma planta ornamental. Mas por ser de fácil propagação, ela também pode ser considerada uma daninha. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem um like, se inscrevam no canal e não se esqueçam, a melhor hora de se tornar ambientalista é agora. Fiquem com essa linda imagem da pimenta de macaco para vocês. Até o próximo vídeo.